Olá gente, se liga na pergunta que eu vou fazer, você sabe como higienizar o seu aparelho celular e se livrar dos germes e as bactérias de forma correta? Não? Então se liga aí nas dicas que eu trago hoje. Agora vamos falar das dicas. Dica 1, um dos produtos que pode te ajudar a eliminar as bactérias do seu celular é o álcool isopropanol. Gente esse produto você pode comprar nas lojas de materiais eletrônicos. Como fazer para higienizar o dito cujo? Então, joga um pouquinho em um pano limpo para ele ficar levemente umedecido, não vai encharcar o pano. Tem que ser um pano limpo gente. Não vai usar qualquer pano sujo. Aí só passar o celular que ele vai ficar beleza. Dica 2, lenços umedecidos sabem aqueles lenços para limpar o bumbum de neném. Eles são ótimos para isso, é só higienizar o celular uma vez por semana. E atenção gente, para o pessoal que trabalha na área de saúde faça isso uma vez por dia, vou repetir, uma vez por dia. Você sabia que a capa protetora do seu celular dificulta a higienização e escondem mais os germes. Portanto deve ser feita a retirada quando você for higienizar o seu celular e higienizada também. E como eu já falei amigos, uma doação é importante, ajuda o canal a se atualizar, com novos equipamentos, para poder produzir com mais qualidade. Aí do lado direito embaixo tem a marca do QR Code, para quem quiser fazer a sua doação, é só fazer a leitura na tela com o seu celular, faça isso sem cerimônias. Ficaremos felizes com qualquer colaboração, obrigado. Dica 3, você também pode fazer uso do plástico filme. Não vai alterar em nada o teclado do celular. Toda vez que for sair envolve o celular com o plástico filme, e quando estiver na rua, higienize sempre que puder com álcool, e ao chegar em casa é só descartar o plástico, seu celular vai estar sempre longe das bactérias. É isso aí gente, espero que as dicas ajudem vocês. Vou ficando por aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, clicar na mãozinha do ok e no sininho para receber meus vídeos, e se gostou das dicas responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.